Aham Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo, cara Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Nossa, o que é isso Não, ônibus Tudo, levou tudo embora Será que nós vamos ter mais tragédia? É uma moça Olha lá, é uma mulher que tá sendo resgatada ali Dá uma olhada no cidadão ali Agarrando a moça e tentando resgatar Não é possível mais tragédia Por rompimento de barragem Nós não vamos aguentar isso aqui E... E...